Na aventura super épica de hoje, o Homem-Aranha e o seu filho vão sofrer o acidente de helicóptero E o que eles não sabem é que o Hugwug das Trevas está louquinho para capturá-los O que será que vai acontecer? Será que o Homem-Aranha vai conseguir caçar esse ser das trevas tão maligno? Fica no vídeo até o final para acompanhar essa história super legal e divertida aqui no canal Brick Games Ah, que delícia! Hoje eu irei saborear o bebê mais saboroso da terra do GTA Aquele maldito filho do Homem-Aranha, o bestia! Não tem ninguém pior que ele! Somente o filho meu das trevas que irá nascer! Esse mini anticristo que irá nascer, ele acabará com o mundo e isso irá tudo! Mas antes, eu preciso devorar, estraçalhar e engolir os cérebros! Eu vou engolir esse bebê do Homem-Aranha e ninguém vai impedir isso! Esse Homem-Aranha vem pra cima de mim e nem jogaram dentro do mar de tubarões malditos! Ou eu não me chamo Hugwug, o dono dos abraços quentinhos! One hug, 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 one hug! Agora eu voarei para o inferno! Na verdade, eu vou lá! É, pra quem não conhecia, esse é o Hugwug das trevas! E é esse maluco que o Homem-Aranha vai caçar no vídeo de hoje! Vamos acompanhar essa história até o final pra ver o que vai rolar! Ai, droga! Cadê aquele bebê-aranha? Ele não atende as ligações, não responde no Whatsapp! E já tá quase na hora da gente começar a nossa corrida de helicóptero! É a primeira corrida de helicóptero que alguém no mundo inteiro... Oxi, tô vendo alguma coisa ali por baixo! Oxi, meu filho da aranha tá pitando! Meu filho deve tá por perto! Bebê-aranha, por que você tá se escondendo do seu pai? Eu tô no pia, papai! Olha o pia aqui! Oxi, o que você tá fazendo aí, garoto? Sai daí, cara! Toma, tio, eu tô em um... Não! Não! Bebê, não faz isso! Nós somos heróis! Você não pode derrubar as pessoas! Eu vou lá, tio, toma! Nossa senhora! Agora vai cair! Morre! Nossa senhora! Ai, papai! Papai, eu vou até aí! Um, dois, três! Vai cá soltando teia! Boa, filho! Vai soltando suas teias! Vai, teia! Vai, teia! Ai, papai! Eu não queria fazer aquilo, mas acabei fazendo! Foi muito bom, filho! Parabéns! Você conseguiu soltar as teias! Eu tô transcendendo, papai! Gostou, filha? Muito RP! Tá, olha! Vamos começar aqui a nossa aventura, então! Hã? Eu tô sentindo uma coisa estranha no meu sentido aranha! Parece que tem algum vilão aqui por perto prestes a te capturar, filho! Mas, enfim, vamos... Eu vou entrar na Larissa! Eu também vou entrar na Larissa! E agora... E agora não vai reclamar? Eu acho que não, filho! Porque minha cabeça é muito grande! Eu acho que não, filho! Galera, pra quem não sabe, o nome dos nossos helicópteros aqui no GTA V é a Larissa! E agora, bora ver isso daí! Beleza, filho! Vamos começar a nossa corrida! Levanta a Larissa, filho! Isso, devagarinho! A Larissa tá jogando água! Vai botando ela no ar, filho! Bem devagarinho! Isso! Levanta a Larissa! Boa! Agora, filho! Vambora! Corrida, hein! Eu vou marcar aqui no mapa, filho! Vai ser... Lá no aeroporto do interior do Nordeste! Tá ligado? Ai, caraca! Pode ser, papai! Lá no cima de areia! É perigoso! Vambora, então, filho! Começando a Larissa corrida atrás do... Vai! Uou! Yeah! Vai, Larissa! Yes! A minha é muito mais rápida que a sua, bebê! Uhul! Easy! Nossa! O Homem Aranha tá vencendo a corrida de lavada! Tomara que o Bebê Aranha... Filho! A Larissa tá pegando fogo, bicho! A Larissa vai bater! A minha aranha vai cair! A minha também, filho! Bandei! 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 Alguém me ajuda! Ah, filho! Ah! Filho! Bandei! 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 Ah! 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 Me desculpa! Me desculpa! Você tá com voz! Ah! 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 É! Parece que o Homem Aranha se deu muito mal e tava com uma vozinha muito fina! Mas, bora ver isso daí! Bora ver como que vai acontecer essa história agora! Parece que o bebê também caiu com a Larissa dele! Então, eles devem ter se perdido! Ah! Eu acabei caindo no meio do nada aqui! Ah! Deixa eu levantar, meu Deus! Ah! 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 Tá tudo tão estranho! A minha aranha! Os meus olhos estão machucados! Eu tô sentindo que tem algum monstro por lá aqui! Cadê o papai? Ai! Eu não consigo ver! Cadê o papai? Papai! Meus olhos estão durros! Eu não consigo enxergar nele! Ai! Cadê meu pai? Cadê meu pai? Ai! Eu vou ver se ele tá por aqui! Eu vou... Ai! Ai! Bate o arbre! Ai! Eu tô caindo! Meu Deus do céu! Tomara que não apareça aquele vilão que o papai falou! Deixa eu chegar nele! Vai me capturar! Ai! Eu vou correr daqui! Ai! 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 Bate minha cabezinha! Coitado! O bebê acabou ficando cego! Com a queda! Ooooooh! Ha 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 ha! Agora que você está sozinho, bebê aranha, eu vou abraçar a sua alma e arrancar o seu coração, já que você está indefeso sem o seu papai! Não! Socorro! Eu vou tentar soltar a tributária! Ah! Ah! Ha ha ha! Criança menosprezível! Eu vou te capturar e te prender com o meu abraço! Volte aqui na perseguição! Volte aqui! Ah! Eu te cheguei seu hotel! Ah! Você não vai... Volte aqui, garoto! Eu te cheguei no poder! Ah! Ah! Você não vai escapar de mim! O Hug! O Hug das trevas! Ah! Volte aqui! Ah! Ah! Que emocionante! Eu vou te pegar, garoto! Você não repare o Hug! Ah! Ah! Eu te cheguei! Ah! Ah! Não! Não! Eu não vou descer por aqui! Olha! O texu! O que o texu? O que o texu? O que é melhor que me deram? Peguei! Chutei! Vou tentar chutar mais uma vez! Ele cai no chão! Esse dia! Toma! Yes! Ah! Agora! Vou te capturar! Ah! 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 Você me tem as galinhas com os porcos! Eu não consigo sair deste lugar! Por que eu não consigo pular? Ah! 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 Tira daqui! Eu coloquei uma magia que é um campo de força! E você não vai conseguir sair dessa merda de ser caro! Vem! 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 Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Ah! Não! Não consigo! Ah! Agora eu vou poder finalmente esperar o Homem-Aranha vir até aqui para eu me alimentar dos abertos! Abraços dele! Muá! Ha! 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 Eu sou o Hugwug! Eu adoro abraços quentinhos! Ai! Caramba! Beleza! Eu estou chegando aqui! Meu sonho de aranha está apitando! Significa que eu estou perto do perigo! Ah! Não! O meu filho está gritando por ajuda! Ali! Ah! Seu caro! Ah! Eu não consigo chegar aqui! Maldito! Ah! Quem é aquele bicho feio? Parece o Hugwug! Ai! Eu vou caçá-lo! Eu sei! Eu vou caçá-lo! Ele não me viu! Ele não sabe que eu estou aqui! Ele está pedindo ajuda de mim! Cadê meu pai? Beleza! Calma! Pelo amor de Deus! Vamos esconder por aqui! E eu acho que eu tenho uma arma! Que é um tiro tranquilizante para caçar Hugwugs! Aqui! Beleza! Essa arma aqui não! Essa não! É essa aqui! Beleza! Um tiro! Vai derrubá-lo! 3, 2, 1 e... Vai! Quer ver? Ah! Papai! O Hugwug morreu! Pronto! Consegui! Consegui! Filho! Eu vou te salvar! Filho! Vou quebrar esse campo de força! Vai! Isso! Papai! Você matou o Rodolfo! Filho! Você matou o Rodolfo! Desculpa, filho! Eu matei o Rodolfo! Mas eu consegui te salvar das guerras do Hugwug das Trevas! E caçamos ele! Agora, nós somos felizes para sempre! Deixa eu fazer uma coisa com esse demônio! Ah, ah, ah! O que você vai fazer, filho? Galera! Eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura aqui do Homem-Aranha! Eu sou o filho caçando o Hugwug das Trevas! Se você gostou, vai deixando seu joinha! Se inscreve! E até a próxima brincadeira aqui no canal Brick Games! Valeu! Falou e... Uh!